Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E depois de criar o universo, concluístes que tudo era bom. Terminando tão grande trabalho, decidiste entrar em repouso, ensinando aos que cansam na luta. Que o descanso é também dom precioso. Concedem aos mortais que suplicam, os seus erros avarei no pranto. E andarem nos vossos caminhos, descobrindo da vida o encanto. Deste modo, ao chegar para a terra, aflição do temível juiz. Vós são todos repletos de paz, se alegrar pela vida feliz. Esse dom, concedem-nos, Deus, Pai. Pelo Filho Jesus, sumo bem. Tu, Espírito Santo, paráclito, que vindas para sempre. Amém. Rogai, quem vive em Paz Jerusalém. Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Jerusalém, cidade bem edificada No conjunto harmonioso A graça sobre as tribos de Israel As tribos do Senhor Para louvar segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça lá está O nome do Senhor E o trono de Davi Oh, vai que viva em paz Jerusalém E em segurança aos que te amam Que a paz admite dentro de teus muros Tranquilidade em teus palácios Por amor a meus irmãos e meus amigos Peço a paz e esteja em ti Pelo amor que tenho a casa do Senhor Eu te desejo todo o bem Deus glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Oh, vai que viva em paz Jerusalém Oh, vai que viva em paz Jerusalém Desde a aurora até a noite O Senhor ponho a esperança Nas profundezas eu clamo a vós Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao amor da minha prece Se levades em conta as nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em conta as nossas faltas Eu vos temo e vos espero No Senhor ponho a minha esperança Espera em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois o vigia pela aurora Pois o Senhor se encontra Toda graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai E ao Filho e ao Espírito Santo Como era o princípio Agora e sempre Amém Desde a aurora Desde a aurora Até a noite O Senhor ponho a esperança Ao nome de Jesus Nosso Senhor Se dobre reverente Todo joelho Seja no céu Seja na terra Com os abismos Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou Ciosamente A ser igual em natureza A Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens ser vivente Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Por isso Deus Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe um nome mais excelso, mais sublime E elevado muito acima de outro nome Para que perante o nome de Jesus Se adorem Se adore reverente Seja no céu Seja na terra Seja na terra Seja na terra Ou nos abismos E toda língua Reconheça confessando Para a glória de Deus Pai Seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Ao nome de Jesus Nosso Senhor Se dobre reverente Todo joelho Seja nos céus Seja na terra Ou nos abismos Amém Assim se tornou ainda mais firme A palavra da profecia Que fazeis bem Em ter diante dos olhos Como lâmpada que brilha Em lugar escuro Até clarear o dia E levantar-se a estrela Da manhã em vossos corações Pois deveis saber Antes de tudo Que nenhuma profecia da Escritura É objeto de interpretação pessoal Visto que jamais Uma profecia Foi proferida Por vontade humana Mas foi sob o impulso Do Espírito Santo Que homens falaram Da parte de Deus Do nascer do sol Até o seu ocaso Louvado seja o nome Do Senhor O nome do Senhor Do nascer do sol Até o seu ocaso Louvado seja o nome Do Senhor Sua glória vai além Dos altos céus Louvado seja o nome Do Espírito Santo Do Senhor Sendo o sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Sentado Jesus, junto ao cofre de ofertas, viu a pobre viúva que lançou duas moedas. E na oferta ao Senhor, dando tudo o que tinha. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus donos, E os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Amor de Deus, acolheu Israel, acolheu Israel, seu servidor. Fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais. Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Sentado Jesus, junto ao cofre de ofertas Viu a pobre viúva que lançou duas moedas E no oferta ao Senhor, dando tudo o que tinha Invoquemos a Jesus Cristo, alegria de todos os que nele esperam E digamos Ouvimos, Senhor, e atendemos Testemunha fiel e primogênito dentre os mortos Que nos purificastes do pecado com o vosso sangue Fazei-nos sempre lembrar as vossas maravilhas Rezemos Ouvimos, Senhor, e atendemos Aqueles que escolhestes como mensageiros do vosso evangelho Tornai-os fiéis e zelosos administradores dos mistérios do reino Ouvimos, Senhor, e atendemos Rei da paz Mandai o vosso Espírito sobre aqueles que governam os povos Afim de que olhem com mais atenção para os pobres e necessitados Rezemos Ouvimos, Senhor, e atendemos Socorreis os que são vítimas da discriminação Por causa da raça, cor, condição, língua ou religião E fazei que sejam reconhecidos seus direitos e a sua dignidade Ouvimos, Senhor, e atendemos Aos que morreram em vosso amor Tornai participantes da felicidade eterna Juntamente com a Virgem Maria e todos os santos Rezemos Ouvimos, Senhor, e atendemos Recolhemos nossas preces e pedidos Com a oração do Senhor Ouvimos, Senhor, e atendemos Ater nos terquies in celis Santificia em turno Ouvimos, Senhor, e atendemos Ater nos terquies in celis E atendemos Vemos, Senhor, e atendemos Ater nos terquies in celis Ele limita em homens de vida nossa. Simundo em nós, limita em nós. De vitória em nós, os tris. Ele que nos educará em tentações. Ele libera nos amados. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, É bom. Espíram-nos a ser doces ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas. e seja o centro de nossas vidas. Amém.